O que é o presidente do governo? E também aparelhando a máquina pública. Hoje o Natura Atins recebe, além desse prédio, um sistema de integração que vai facilitar para o trabalho do órgão, mas também para as pessoas que precisam de licenciamento, dentre outras coisas que são expedidas pela Natura Atins. Então eu estou muito feliz, junto com todo o governo, por essa obra importante que estamos entregando, tanto esse prédio quanto o aperfeiçoamento do trabalho para que os nossos técnicos e os nossos dirigentes trabalhem com mais conforto e com mais celeridade, com mais rapidez. Hoje o governador do seu discurso ali na cerimônia falou sobre o sistema de integração que hoje é um dos melhores do país. Olha, eu não tenho dúvida disso. Esse é um trabalho e nós não queremos que o Natura Atins seja apenas um órgão repressor, que venha a multar as pessoas. Mas de orientação, de informação ao setor produtivo, às pessoas que precisam. Nós queremos proteger o meio ambiente, mas nós queremos também que o Estado avance, que o desenvolvimento chegue cada vez mais forte para o nosso Estado e com qualidade e condições de trabalho para o nosso povo. Então nós precisamos de todos os órgãos e os órgãos de controle têm que fazer o seu trabalho, mas fazer com rapidez.